Um golpe que volta a ser praticado nos últimos anos e tem avançado na pandemia, tem aumentado cada vez mais. Foi o golpe da clonagem de cartão de crédito. O Rodrigo Lucas, ele preparou uma reportagem pra gente falando a respeito desses golpes. Vamos acompanhar. Com o avanço da tecnologia, o cartão de crédito facilitou muito a vida dos consumidores, que mesmo sem ter o dinheiro na hora, ainda conseguem comprar e parcelar os pagamentos para o fechamento da fatura. Mas o instrumento que facilita também pode se tornar uma dor de cabeça. É que nos últimos anos, bandidos estão praticando um golpe não tão novo assim, mas que voltou a ser realizado com frequência, que é a clonagem do cartão de crédito. O Alex é advogado e também foi vítima desse golpe. Aconteceu rapidamente. Enquanto eu trabalhava no meu computador aqui, olhei e veio uma mensagem no meu celular dizendo que eu havia feito uma compra. Naquele instante, olhei e falei, olha, não fiz essa compra, mas respirarei fundo. Vamos lá, abri o meu aplicativo e vi que havia sido feita uma compra no Rio de Janeiro, no meu cartão de crédito virtual. Imediatamente, o que eu fiz? Parei, respirei, entrei em contato com a operadora. Eu já tinha essas informações, isso é muito importante. Eu já tinha as informações de contato do meu cartão. Então, contatei eles, fiz a notificação de que havia sido vítima de uma fraude, provavelmente, e eles, naquele exato momento, me tranquilizaram. Olha, pode ficar tranquilo, essa fatura já está sendo alterada, analisada, esse débito será retirado da sua conta. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Poder Data, somente no ano passado, 21% dos brasileiros foram vítimas de clonagens de cartão de crédito, incluindo pessoas físicas e também empresas. Um dos principais responsáveis é o aumento do comércio eletrônico, que disparou o número de compras pela internet usando cartão de crédito ou de débito, uma oportunidade e tanto para os golpistas. De acordo com o delegado titular do Setor de Investigações Gerais de Três Lagoas, Ricardo Cavanha, um dos locais mais utilizados pelos bandidos para realizar a clonagem são os locais públicos, onde a pessoa necessita utilizar o cartão para realizar o saque ou pagamento. Ainda existem cartões que não utilizam chip, né? Esses cartões são facilmente clonados através de instrumentos que são instalados em locais públicos, em caixas eletrônicos, bancos de 24 horas, de shoppings, rodoviária, aeroporto, na rua e tal. São aquele famoso chupacabra, que a pessoa insere ali um cartão e os dados são copiados da tarja magnética do cartão. Já no caso dos cartões com microchip, as formas mais comuns são através de links falsos, quando a pessoa recebe um link falso, clica nesse link e achando que está negociando com uma empresa, que está comprando alguma coisa, passa os seus dados de cartões. Outra forma importante, outra forma de se clonar é através de compras, quando você passa os dados do seu cartão, principalmente aquele código de três dígitos que fica na parte de trás do cartão, através de e-mail, SMS, WhatsApp, não propriamente através de uma compra em um site seguro, vamos assim dizer, mais através de, quando se passa informações desses meios que eu disse. Segundo ele, a principal dica para proteção é não passar dados para terceiros e, em caso de compras pela internet, conferir se o site é confiável. Para se proteger, a principal dica, nunca, jamais passe os seus dados para estranhos, para terceiros. Quando for compras online, em sites que você tem certeza que é seguro, até é comum você passar os seus dados para poder efetivar a compra. Fora isso, nunca, jamais passe os seus dados para terceiros. Nas compras físicas, e aqui é até interessante, vou até citar um exemplo que já aconteceu, não aqui em Três Lagoas, mas próximo daqui. Quando você vai fazer uma compra física, fique de olho, atento, a todo momento, quem está manuseando o seu cartão. Duas formas aí que podem acontecer, uma é fotografar, sem você perceber, a frente e o verso do seu cartão e, assim, ter acesso aos seus dados, que, basicamente, o que é o número do cartão, o seu nome e a data de validade, e, na parte de trás, aquele código de três dígitos.